Vamos lá, abrindo o noticiário, falando da 70ª edição do Festival de Cannes, encerrada nesse domingo. A mais importante mostra cinematográfica do mundo entregou o seu prêmio máximo, a Palma de Ouro, a um filme que faz uma sátira do mundo artístico, o filme The Square. O que você destacaria pra gente desta película, Paulinha? Então, esse filme é de um sueco que até já tinha ganhado o prêmio, em Cannes, se destacado com o filme anterior, chamado Força Maior, de 2014. É assim a história, é difícil falar de um filme que a gente não assistiu, né? Porque, infelizmente, não estava em Cannes, estava aqui com vocês no Morning. Mas a gente já assistiu algumas cenas que estão na internet, pequenas cenas do filme. Esse filme nem tem um trailer completo pra gente entender qual é a história, mas parece que envolve muitos assuntos. Sabemos que é uma sátira do mundo das artes, né? É, o protagonista é o diretor artístico de um museu, ele é um pai de família, ele é um cara que liga pra causas ecológicas e humanitárias. E aí, vai ter uma obra de arte, que é chamada The Square. Aí, pelo que eu pude sentir, Edgar, parece que é uma performance, né? Essa cena que a gente está assistindo, você que está acompanhando pela internet, traz exatamente um momento do filme que levou a plateia ali de Cannes ao riso, assim. É um cara simulando ali, imitando um gorila, e ele vai até o protagonista e começa a provocá-lo, assim, né? Até a ridicularizá-lo. Tira ele um pouco do sério. Então, ao que parece, o que esse filme vai mostrar? Que esse cara, aparentemente tão legal, também tem ali a sua insensatez, a sua estupidez. E quem não tem, né, Edgar? Eu acho que uma das pessoas, o diretor do júri, o Pedro Almodovar, falou o seguinte sobre esse filme, que uma das grandes desgraças da atualidade é a ditadura do politicamente correto. E The Square fala do tema contando como seus protagonistas vivem um inferno por isso. Então, foi assim que o Almodovar descreveu o filme. Essa cena realmente é muito boa, tá no meu blog pra quem quiser assistir. É, os caras tão num jantar ali de gala, né, um jantar granfino, como diria a minha avó. Bem típico da arte, né? Aí vem um cara numa performance que é meio de um primata, é isso? Imitando um gorila, é isso aí. Imitando um gorila ali, né, caminhando com os quatro membros no chão. É, e ele começa a provocar o cara, cutuca o orelha dele, faz piada dele. E a princípio ele tá ali, né, meio que tipo, ah, tá bom, vai, vamos lá com essa performance, anda, anda, continua. Mas em algum momento ele se sente incomodado com o que tá acontecendo. Então, o filme venceu, a gente teve também aí entre os vencedores a Sofia Coppola, aí o nome talvez mais conhecido do grande público, né, estreia com Virgem Suicidas, filha do Francis Ford Coppola, amiga dos artistas, faz todos os filmes com a Kirsten Dunst. E o estranho que nós amamos, como não poderia ser diferente, tem a Kirsten Dunst também no elenco. E ela venceu como melhor diretora, Ed. Ela não pôde receber o prêmio, mas já fez história, porque ela é a segunda mulher na história dos 70 anos do Festival de Cannes a receber um prêmio nessa categoria. A primeira foi a soviética Yuliana Slovensas, sei lá como é que fala esse nome, cada nome difícil, em 61, que ganhou por The Chronicle of Flaming Years. Então, Sofia Coppola, a segunda diretora da história do festival, recebeu o prêmio. Nesse filme, a gente também tem a Nicole Kidman, e a gente falou um pouco dela aqui no festival, né, ela estava em quatro produções que tiveram exibição ali, algumas concorrendo e outras, enfim, em exibições paralelas. E a Nicole Kidman foi homenageada com um prêmio especial, um prêmio especial no Festival de Cannes por esses 70 anos, um prêmio pela trajetória dela e também pelo esforço dela para se aumentar o espaço para as mulheres cineastas. Então, ela ganhou essa menção honrosa, digamos assim, nesses 70 anos de Cannes. O que tivemos mais? Diane Kruger, atriz alemã, né, mas que faz muitos filmes americanos, então é também um nome conhecido nosso. Isso foi uma das características, Edgar. Muitas pessoas que venceram, a gente sabe quem são, né, porque às vezes é de um cinema mais autoral, é um artista novo, a gente não conhece. Dessa vez, a gente conhecia quase todo mundo. Diane Kruger, todo mundo já ouviu esse nome, né? Ela ganhou por esse filme In The Fate, que traz uma história bastante triste. O trailer é bem pesado, é uma mulher que ela vai buscar vingança pela morte do marido e do filho, que morrem num atentado cometido por neonazistas. É muito forte o trailer, parece que a interpretação dela emocionou bastante quem assistiu ao filme em Cannes. Joaquim Fênix ganhou como o melhor ator, um outro ator que todo mundo conhece, fez o Johnny Cash, entre outros filmes americanos, né, esteve ali na plateia do Oscar. Então, assim, a gente sabe quem é. Venceu por um filme que se chama You Were Never Really Here, de uma diretora escocesa chamada Liam Ramsey. Ele vive um veterano de guerra do Vietnã, que, enfim, com aqueles probleminhas de veterano de guerra, né, que são muitos, amargurado e tal. E aí, na história, ele vai virar uma espécie de um justiceiro, assim, querendo livrar garotas de uma rede de prostituição. Tivemos também um filme que foi o que eu mais gostei, Ed, porque poucos têm trailer pra gente assistir, né, então até é um pouco difícil de falar. Mas foi o mais aplaudido, o prêmio mais aplaudido de Cannes, foi o grande prêmio do júri, que foi pro Robin Capillo, pelo filme 120 Batimentos por Minuto. Uma história super tocante de um casal gay, que se conhece exatamente ali nos anos 90, quando aqueles militantes do Actor Paris, eram militantes em Paris, que eles se manifestavam principalmente contra os laboratórios, que não queriam liberar as medicações para os doentes de AIDS. Meu, o trailer é super tocante, é musicado por uma versão de Enjoy the Silence, de The Past Mode, e realmente, é, todo mundo gostou, sabe, aquele prêmio unânime, que quando o cara ganha, todo mundo aplaude, e fica felizão. Se você quiser saber mais aí sobre os vencedores, tem, claro, que os detalhes aí, tem prêmio de roteiro, enfim, outros prêmios. De Cannes tá tudo lá no meu blog, tem as cenas que eu consegui encontrar dos filmes, pra quem quiser se situar aí com as produções. Mas realmente é um festival muito charmoso, né, Edgar? Acontece de dia, tem todo esse glamour, e dessa vez com muitos nomes que a gente conhece, então traz até, tipo, uma felicidade de ser se sentindo bem entendido. E um interesse maior, né? Claro, quando você conhece mais os protagonistas ali, envolvidos no festival, e nos filmes apresentados no festival, desperta sempre mais interesse mesmo. Então tá aí, se vocês quiserem conferir, e deixar nos comentários se vocês acharam que aconteceu alguma injustiça, se ficaram felizes aí por alguma vitória, quem sabe? Boa!